Castelo Interior de Santa Teresa d'Ávila Quartas moradas Meus queridos irmãos e irmãs, hoje iremos meditar a 12ª parte do 3º capítulo. Neste parágrafo, Santa Teresa nos fala Quando a coisa é verdadeiramente de Deus, mesmo que haja decaimento interior e exterior, não há decaimento da alma, pois ela sente grandes emoções vendo-se tão perto do Senhor. Também não dura tanto assim, mas pouquíssimo tempo, se bem que ela pode voltar a se embevecer. Se não é fraqueza, como disse, a oração não chega a causar esgotamento físico, nem a produzir sensações exteriores. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.